RKA4JV E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito das propriedades da multiplicação como estratégias de cálculo. E, para isso, vamos pensar neste exemplo aqui. Aqui nós temos o seguinte, Elane comprou roupas novas e a loja ofereceu um parcelamento. Ela optou por parcelar a sua compra em quatro vezes de R$ 24. Quanto ela gastou no total? Você provavelmente deve pensar o seguinte, Ela optou por sua compra em quatro vezes. E, em cada vez, ela vai pagar R$ 24. Isso significa que, no primeiro mês, ela vai pagar R$ 24. No segundo, ela também vai pagar R$ 24. No terceiro, R$ 24. E, no quarto, R$ 24. Se você perceber, isso aqui é a mesma coisa que quatro vezes R$ 24. Se você perceber, isso é a mesma coisa que uma multiplicação. Ou seja, quatro parcelas de R$ 24. E, se eu resolver isso, eu tenho quatro vezes quatro, que dá 16. Então, nós ficamos com o 6 aqui embaixo. E vamos colocar lá em cima o 1. E quatro vezes dois, dá 8. Com mais um, dá 9. Ou seja, ela vai pagar um total de R$ 96. Mas, o que eu quero ver, de fato, nessa aula, é se existem outras estratégias para realizar esta multiplicação aqui. E, a primeira coisa que eu vou pensar aqui, é que o 24 é a mesma coisa que 20 mais 4. E, se eu quero multiplicar o 24 por 4, eu posso simplesmente multiplicar o 4 por 20 mais 4. E, isso é a mesma coisa que eu multiplicar 4 por 20 mais 4 por 4. E, nós sabemos que 4 vezes 20 é a mesma coisa que 80. E, 4 vezes 4 é a mesma coisa que 16. E, se nós somarmos 80 com 16, eu posso somar isso aqui ao lado. Eu vou ter zero com 6, vai dar 6. E, 8 somado com 1, vai dar 9. Então, 80 mais 16 é igual a 96. Ou seja, o mesmo resultado que deu aqui em cima. Vamos pensar agora de outra forma. Eu também posso escrever aqui o 24 como 25 menos 1. Isso porque, se eu tenho 25 e subtraio 1, eu vou ter 24, não é? Na verdade, eu só reescrevi o 24 de outra forma. Olha, aqui eu usei uma adição e aqui eu usei uma subtração. Mas, ambas as operações dão 24. E, como eu quero multiplicar isso por 4, eu vou escrever isso aqui 4 vezes. 25 menos 1, 25 menos 1, 25 menos 1 e 25 menos 1. E, se você perceber, eu tenho o 25 aparecendo 4 vezes. Então, 25 vezes o 4 e 4 vezes 5 é igual a 20. Ou seja, fica o zero aqui e sobe 2. 4 vezes 2 dá 8. Com mais 2 dá 10, eu posso colocar direto aqui. E também 1 aparece 4 vezes. Então, 1 vezes 4 dá 4. Observe que a multiplicação dessas parcelas aqui dá esse resultado, ou seja, 100. e a multiplicação desses números aqui dá 4. E observe que aqui eu estou fazendo uma subtração. E, por isso, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Então, 100 menos 4, que é igual a 96. O mesmo resultado que deu aqui e aqui. Mas, claro, você não ia precisar fazer tudo isso aqui. Para agilizar o seu cálculo, você simplesmente poderia fazer 25 vezes o 4 e subtrair 4 desse resultado, que daria 96. Então, foram três maneiras de realizar o mesmo cálculo. E esse é o objetivo dessa aula. Você pensar que em uma multiplicação, às vezes, tem uma estratégia mais rápida de te dar o resultado de um cálculo. Então, no total, a Elaine gastou 96 reais. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!